Sobre o Senhor, Ele nos diz que quando damos vértices a um dos pequeninos dEle, damos a Ele. Quando visitamos um dos seus pequeninos em cativeiro, visitamos a Ele. Quando damos alimento a um dos seus pequeninos, damos a Ele. É o Senhor, pois Ele veio para o que não é nada diante dos olhos das pessoas. Aqueles que são desvalorizados, aqueles que as pessoas ignoram, aqueles a quem as pessoas não veem valor algum. Então, o Senhor nos envia a cuidar dessas vidas que muitas das vezes não tem força nem para orar. Não tem força nem para se levantar e se colocar de joelhos. Sabe por que muitas das vezes você vai me ver aqui falando sobre isso? Porque quando você me vê falando algo assim, é porque eu também já estive em um momento em que eu não tinha força para orar. Mas eu tive um alguém orando por mim. Eu já estive também sem força para me levantar e ter que orar na cama. Mas eu tive alguém para orar por mim. Você muitas das vezes não sabe. Mas você é observado e se torna inspiração a alguém. Porque o que você faz hoje, muitos não conseguem fazer. O que você consegue fazer hoje, muitos não conseguem fazer. Sabe por quê? Porque já ouviram muitos não. Porque muitos já ouviram que você não conseguiria. Muitos já disseram que você não chegaria a lugar algum. Muitos já disseram que não ia dar certo. Muitos até decretaram falência nos teus planos. Mas o Senhor diz assim, eu que cuido de você. Sou eu que te direciono aos caminhos que é necessário você caminhar. Sou eu que coloco você aonde é para você estar. É o Senhor. O Senhor diz assim, eu preciso permitir que você passe pelos processos da vida. Para você ir e dizer a cada um daqueles meus pequeninos. Que eles também vão superar. Que assim como você diz, também estão ouvindo não hoje. Que assim como você, eles também foram desacreditados. Que assim como você, eles também, hoje, já foram desvalorizados. As pessoas não conseguem ver como eles realmente são. As pessoas não conseguem valorizar pelo que eles realmente são. Elas apenas querem ver o que eles podem proporcionar a elas. É por isso que o Senhor permite o processo. O Senhor ainda fará você contar testemunhos de milagre. Há muitos que vão precisar saber que você foi curada. Sabe? Há muitos que vão ouvir o teu testemunho de milagre. Para ser fortalecida a sua fé. Há muitos que vão precisar ouvir que Deus te curou. Para saber que ainda há esperança para elas também. Em momentos de dificuldades. Há muitos que estiveram diante de uma porta fechada. Mas quando creu o Senhor, abriu as portas. E sabe? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quantos testemunhos de milagres o Senhor fez na minha vida. Pois tudo que vem de Deus é milagre para mim e para você. Tudo que vem do Senhor para mim e para a tua vida é milagre. Pois tudo aquilo que se move pelas mãos do sobrenatural é milagre. Você vai contar o teu testemunho de vitória. Eu creio em nome do Senhor Jesus que o teu testemunho de vitória será contado. E irão alcançar muitas vidas. Muitos precisam ter a sua fé fortalecida. E o Senhor diz, aonde a minha filha não alcança, você vai alcançar. Aonde a minha serva não alcança, você, minha serva, vai alcançar com o teu testemunho. Pois o teu testemunho será notícia. Os teus amigos, parentes, vizinhos e até mesmo aqueles que você não conhecia, vão contar que Deus te curou. Que o homem tinha decretado sobre a tua vida. Colocar um decreto e um ponto final, mas o Senhor diz que ninguém pode colocar um ponto final. Somente ele. Não sei. Não sei.